Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bratil de Verde Rapaziada, chegou atualização nova, eu vou estar mostrando aqui tudo, tudo, tudo que chegou novo aqui pra vocês Chegaram 4 novos carros aí com boyd kit e tudo E ó, já deixa aí nos comentários qual carro que você acha que é esse aqui que eu dou, tá ligado? Sim rapaziada, esse aqui é um carro novo Galera, me desculpem o eco que tá aí de fundo, porque minha mãe resolveu aqui pintar a parte aqui que eu compartilhava a minha com ela Na parte de costura dela, tá ligado? E daí com isso mano, ela removeu os móveis aqui e por isso que tá esse eco, beleza? Tá bom? Caso vocês não estejam ouvindo, ignorem o que eu falei Galera, vou estar mandando 5 salvezinhos só pra rapaziada comentando no último vídeo E já vamos estar com o tema aí, tem bastante novidade, tá? Segura aí Meu primeiro salve vai pro humano Caramelo, salve também pro humano Estância Japão Japão Salve pro humano Kakashi Salve também pro humano Mishael E meu penúltimo salve vai pro humano Fênix E agora sim rapaziada, meu último salve vai pro humano Supra Play Tamo junto rapaziada, muito obrigado E ó, comenta bastante salve aí que vai vir muito vídeo, então garante teu salve aí comentando várias vezes Tá bom? Vamos lá rapaziada, agora pro tema Galera, olha isso aqui mano, se liga nessa BMW Mano, se liga nesse carro novo Que pra mim é uma BMW, tá? Peraí que a roda deu uma bugadinha ali por causa do freio Ó, olha só Se liga Ó o farolzinho, mano, ó o charmezinho do farol Galera, se você souber o nome dessa BMW, comenta aí, tá? Pra mim é uma BMW por essa frente, tá? Esse bigodinho aqui é costume da BMW, tá ligado? Acho que é impossível ter outro carro que tenha esse bigodinho Não sei, né? Vai que em outro país tem Beleza? Rapaziada, esse daqui é um dos carros novos Vou marcar aqui, ó Já tem aqui a localização de outros, né? Que eu já deixei todos eles separados e com um body kit pra gente dar um rolê Vamos testar ela aqui Olha só, galera, aqui, ó Sistema de tração impede que o carro derrape na estrada Se você ter... Peraí Você vai ter que desligar esse sistema pra fazer derrapagem, tá vendo? Ele já começou a dar dicas aqui, ó Como eu desabilitei, ó Você liga Ele já disse que aqui é o ideal pra gente fazer drift com ele Galera, eu não configurei o carro direito Só abaixei a suspensão lá e troquei o pneu pra ficar mais baixo Então ele não vai fazer drift muito bem Mas deixa aí, vocês querem config de drift pra ela, tá? Olha só, rapaziada Olha os três novos carros que vieram aqui Olha lá Nossa, mano Vamos começar por esse aqui, rapaziada Vamos começar por esse aqui Olha isso Ó, vou estacionar o carro aqui Olha isso aqui, mano Olha lá Tá muito bonito, tá ligado? Tá muito bonito Esse aqui, rapaz Poxa, o carro travou aqui Olha lá Eita Um dos primeiros bugs aí que aconteceu Galera Galera, esse carro aqui, mano Se eu não me engano Ele é um Toyota Posso estar errado Deixa aí nos comentários E olha esse aqui, galera Pô, Edu, mas esse aí já tinha Mas olha atrás Ah, moleque Isso mesmo Olha isso aqui, mano Parece que o carro tá dando risada Olha lá Ó Mano, tá muito bonito, rapaziada Esse daqui é a frente original dele, tá? Esse aqui sim É o verdadeiro, tá? Olha que top, mano Olha que top Bom, vamos dar uma olhada aqui no outro aqui do lado Que é o carro que eu já tinha confirmado pra vocês, né, mano? O Integra Olha aí, ó Ó, ó, ó Mano, eu coloquei esse Aerofalle sim, rapaziada Pra chamar a atenção, tá ligado? Naquele naipe Pra vocês deixarem bastante comentários Se vocês acharam bonito ou não E vamos lá Galera Dentro dessa atualização aqui, ó Vou estar mostrando aqui agora pra vocês o que mais veio Opa, peraí, peraí, peraí Olha isso aqui Olha lá Olha só o objeto de artifício lá na frente, mano Vamos pra lá Vamos pra lá, rapaziada Eu quero ver o que que tem ali Mano, eu lembro que eu falei pra vocês disso daí Talvez seja uma data comemorativa Não sei Vamos ver Vamos dar uma olhada lá O que que é aquilo dali? Isso dali me deixou... Mano Cadê? Sumiu? Mas cadê o sobe? Ah, é pra lá Olha lá Caraca, bora, 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 bora Rapaziada, eu vou fazer um cortezinho aqui Volto quando eu estiver chegando ali perto Olha os barulhos Olha lá Caraca, mano Os barulhos de fogo, mano Que top Tá, vamos ver o que que tem de surpresa aqui pra nós Estamos chegando Pera, pra cá Vira Olha lá Olha, o que que tem aqui? Cadê? Aqui, rapaziada, ó É esse presentinho Olha lá que legal, mano O que que será que é? Pera, deixa eu abrir Olha lá Ele mostra aqui Vamos ver se tem mais por algum lugar Pera Ó, tem outros lugares ali, ó Também tem, ó Caraca, que legal, mano Isso daqui em comemoração provavelmente é o Natal Vamos pegar aqui Caixa de presentes Ah, rapaziada, ó Se você visitar uma Vá até ela Pegue o quanto antes O valor das caixas de presentes Depende do seu nível Quanto maior for o seu nível Maior será a recompensa Que legal Ah, mas não mostrou quanto que eu ganhei Caraca, legal Legal Gostei, gostei Rapaziada, ó Vou mostrar aqui agora o que mais veio pra vocês Ó, veio esse novo clube aqui, ó Tá ligado? Veio esse novo clube Que no caso é o Speedline Eu já tinha falado Não, não tinha comentado com vocês Mas, ó Agora veio esse outro novo clube aqui E ele é de Drifting e Corrida Tá? Rapaziada O servidor aqui, ó Eu cliquei aqui E olha isso aqui Para desafiar um adversário de batalha Você precisa se aproximar na lateral do carro dele E pressionar a barra de batalha A batalha começa com uma corrida nas proximidades O vencedor leva tudo Que top, mano Rapaziada Vamos ter corrida pro multiplayer E provavelmente O valor da corrida pra cada um É 500 ali, tá ligado? Então você vai poder apostar dinheiro Contra outras pessoas Olha que da hora É... Mas bom, rapaziada Como eu cliquei aqui, ó Servidor e, ó Tá dizendo aqui Os servidores estão em manutenção Pode ser, rapaziada Que seja por causa que Isso daqui tá sendo testado no Android Garanto a vocês Porque, galera É... Por mais que seja uma novidade ali Eles nunca fizeram isso daqui De deixar o servidor em manutenção Em atualização Tá ligado? Nunca, 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 nunca Desde quando o jogo lançou Nunca fizeram E meu alarme tá tocando aqui, rapaziada Porque, ó São 7h19 Eu acordei aqui, mano E já resolvi gravar esse vídeo Pra sair o quanto antes aqui Pra vocês essa novidade Então se você estiver vendo esse vídeo aqui Num horário diferente do normal No canal É porque chegou essa atualização E hoje, galera Quinta-feira Que foi o dia que chegou o jogo É... Essa atualização, quer dizer Vai ter live Não, sexta, desculpa Hoje, sexta-feira Tem live e a noite Então, mano Já prepara aí, tá ligado? Se o servidor tiver on Eu vou fazer live Se não tiver Aí eu não consigo fazer, tá bom? Provavelmente seja a última live do ano Tá? Rapaziada, o que mais veio? Aptali é muito jogador Que eu falei pra vocês Veio indicadores Que mostram seus rivais Nas corridas Eles vão te ajudar A perceber que do lado de você Pode sofrer uma ultrapassagem Que legal, mano Que legal Quero testar isso aqui no multiplayer Ó, o que mais? Novo clube Já mostrei pra vocês Classe 5 Nova oferta especial Carro pago 20 corridas solo Ah, deve ser aqui, rapaziada Ó, esses tipos de corridas aqui Tá ligado? Ó, aqui que legal Ó, o objetivo da corrida É obter o máximo de pontos de derrapagem A tração traseira RWD é perfeita pra isso Ele dá dicas Galera, leiam as dicas, tá? Não sai pulando ali Porque senão você vai perder Dicas essenciais aí De como funciona o jogo, tá? Vamos lá É... Quatro novos carros Já mostrei pra vocês Vou até pegar outro aqui Pra gente dar um rolê Enquanto a gente vai conversando Não, vou pegar o... Vou pegar esse aqui, né, mano? Esse aqui é bonitinho Ó, temos um presente Tinho pra você Caixa de presentes festivas Os fogos de artifícios Vão te ajudar a encontrá-las Ah, que top, mano Que top Isso daqui eu gostei, mano Isso daqui eu gostei Rapaze Infelizmente ainda não chegou O mapa da atualização É... Na montanha Tá? Não chegou ainda Mas eu vou dar uma explorada Ali por fora Pra ver se já tem alguma coisa Alguma pista Tá? Não hoje Mas eu vou explorar por aí Aprimoramentos de colisões No multiplayer Então os caras arrumaram isso daí também E por último Rapaziada Correções de erros E otimização geral Tá ligado? Então essa foi a atualização Isso foi o que veio de novidade E bom, rapaz Ó, em breve aí Vou tá fazendo mais vídeos aí Eu vou tá soltando mais vídeos Essa semana aí também De... Oxe, que legal isso aqui, ó Parece uma loja de carro Da hora Ó outra caixinha de presente aqui, ó Vamos ver A animação não mudou Então é isso, galera Se... Mano, fiquem com a tela final Aí tem mais vídeos de caras de street Aqui no canal E lembrando Vídeo novo todos os dias Dois vídeos novos todos os dias aí Sempre que eu puder Tá bom? Caso eu não consiga É por causa da minha rotina Beleza? É nóis, rapaziada Fica com a tela final aí Tá bom? E ó Fica ligado aí Que se liberar um multiplayer Ainda hoje Ainda hoje tem live dentro do jogo Caso não liberar Vamos aguardar aí Pra ver qual que vai ser a novidade aí Tá bom? Mas aí eu juro pra vocês É a primeira vez que isso aqui acontece, tá? Fechou? É nóis, rapaz Espero que vocês tenham gostado dessa atualização Caso eu descubra mais coisas novas Eu vou dar um jeito de procurar Mano, olha que lindo Que tá isso aqui Com aqueles fogos de artifício lá na frente Mano, olha lá Cara, muito top Muito legal Comenta aí o que vocês acharam Comenta aí qual carro vocês gostaram também E é nóis A gente se vê no nosso próximo vídeo de amanhã Ou o próximo vídeo daqui a pouco, né? Dependendo do horário que eu estiver postando esse vídeo aqui É nóis Fui! Tchau! 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 Tchau!